Oi pessoal, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. Hoje a gente inicia uma série nova de vídeos aqui no canal que vai nos acompanhar para o final de 2021, essa segunda metade de 2021. O nome da série se chama Trabalhar com História Hoje. É uma série que vai ser desenvolvida em parceria com o podcast Tem Profissional da História aí, que é um podcast criado, desenvolvido pela professora Tatiane Maia e pelo doutorando em História, Leonardo Fetter. Os dois são da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. E hoje a gente inicia essa série falando sobre a minha profissão, que é educadora social. Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai falar um pouco mais sobre esse campo de atuação. Bom, antes de tudo quero mandar um beijo super especial para os nossos apoiadores no Padrim que fazem o nosso trabalho ter mais qualidade e ir mais além. Se você ainda não conhece as vantagens de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo que tem ali as recompensas, então, para as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Então explicando um pouco a dinâmica de como vai funcionar essa série. Essa série vai ser um vídeo mensal, né? E vai sair aqui no canal o vídeo e o áudio vai ser disponibilizado lá no podcast e tem profissional da história aí. Então, que está disponível em várias plataformas, também com o link aqui na descrição do vídeo. Então, tendo esse vídeo aqui e o áudio lá. Essa série, ela vai trabalhar com os campos de atuação dos historiadores. Então, vão ter convidados especiais que vão falar sobre historiadores no museu, historiadores em arquivo, historiadores na história pública. Então, cada vídeo vai ser com uma temática do campo de atuação dos historiadores. Essa série foi pensada também em função da regulamentação da profissão de historiador, mas também de uma evolução aqui da série que a gente estava fazendo, eu e o Cadu, no início desse ano, nessa primeira metade de 2021, que era a série sobre a faculdade de História, sobre o meio universitário e tal. Então, agora a gente está passando para uma segunda fase, né? Pensando o que fazer depois da faculdade. Quais são os campos que os historiadores podem atuar depois de formados? Então, nesse primeiro vídeo, eu vim falar da minha profissão, né? Educadora social. E eu dividi esse vídeo em algumas partes, né? Primeiro, eu vou explicar um pouco o que é pedagogia social. Depois, eu vou passar sobre o papel dos educadores sociais. E depois, para os lugares de atuação, né? Onde a gente pode trabalhar enquanto profissão de educador social. E, por fim, eu vou falar um pouco eu, enquanto historiadora, como que a história me ajuda a pensar esse campo de atuação. Antes de tudo, eu quero falar que eu não tive, então, formação na universidade sobre educação social, sobre pedagogia social. Não tive disciplina sobre isso. E descobri, então, a educação social em conversa com colegas, assim, quando a gente já estava no final da faculdade, né? Pensando, meu Deus, o que eu vou fazer depois que eu me formar? Então, e é um campo que eu sou muito apaixonada. E eu gostaria de compartilhar, então, um pouco para vocês. Porque, às vezes, é um campo que a gente não fala muito ao longo da universidade, né? Ao longo das disciplinas e das disciplinas que a gente tem, né? A gente não tem, às vezes, essa formação. Então, o que é pedagogia social? Eu estou me baseando nesse livro aqui, que é muito bom para quem gosta da área, se interessa, assim, em querer trabalhar como educador social. É bem interessante, apesar de já um pouco antigo, assim. E esse livro, ele vai falar de que a educação social, a pedagogia social, ela vai abarcar, principalmente, dois de três atributos, né? Então, não necessariamente tem que ser esses três para ser entendida como uma pedagogia social, mas precisam ter dois, pelo menos. O primeiro é que dirigem-se prioritariamente ao desenvolvimento da sociabilidade dos sujeitos. Então, trabalhar, então, com essa sociabilidade. A segunda é ter como destinatários privilegiados indivíduos ou grupos em situação de conflito social. E aí vai ficar um pouco mais claro quando eu falar dos lugares de atuação dos educadores sociais. E, em terceiro, tem lugar em contextos por meios educativos não formais. Então, ele não é não formal, né? Significa que não faz parte, por exemplo, de uma educação formal, que é dentro de uma escola. E qual é o papel, então, dos educadores sociais? Inicialmente, também quero dizer que educador social não é considerado uma profissão, e sim uma ocupação. Então, segundo a classificação brasileira de ocupações, os educadores sociais, eles visam garantir a atenção, a defesa e a proteção a pessoas em situação de risco pessoal e social, procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as, identificando suas necessidades e demandas e desenvolvendo atividades e tratamento. E aí eu vou deixar aqui no link da descrição esse lugar onde está escrito isso, né? Essa classificação dos educadores sociais enquanto ocupação, que também mostra um pouco das competências desse trabalho. Então, o que é bem interessante para ter uma visão global, né? Sobre essa ocupação. Então, esse vídeo não é para falar só sobre educação social, então eu não estou me alongando muito, mas se vocês têm interesse e tal, podem também colocar aqui nos comentários que eu posso ir respondendo algumas questões. E aí eu deixo esse link aqui que também é bem interessante para compreender um pouco mais das competências dessa ocupação. Então, a minha visão sobre educação social, né? Enquanto educadora, eu penso que a gente trabalha com a autonomia do sujeito, tá? E pensando uma mediação entre esse sujeito e a sociedade. E aí a gente tem um trabalho multidisciplinar, né? Um pouco diferente do que às vezes a gente vê na escola, que é uma escola muitas vezes só formada por pessoas que estão na área da educação. Já na educação social, a gente tem um trabalho em rede, né? Que a gente desenvolve, então, com cientistas sociais, advogados, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, entre outras áreas, né? Pessoal da saúde também. Então, é um trabalho que a gente tem uma visão multidisciplinar sobre o sujeito. Então, como eu falei, essa autonomia do sujeito, ela vai ser construída a partir de competências sociais, né? E lá naquele livro que eu falei antes, né? Profissão Educador Social, eles vão pontuar três competências sociais. A primeira é se sentir pertencente. Então, o sujeito precisa se sentir pertencente da sociedade. Segundo, ser valorizado. Então, esse sujeito precisa ser visto como humano, né? Ele tem esse valor dentro da sociedade. E terceiro é contribuir com o meio. Então, esse sujeito precisa sentir contribuinte, né? Ele não pode se sentir deslocado da sociedade. Então, na minha visão, né? O Educador Social, ele vai ser uma pessoa que vai desenvolver um vínculo com o educando, com o usuário do serviço. Vai desenvolver, através desse vínculo, as competências sociais que eu mencionei aqui. Essas três competências. Como eu falei antes, a ideia do vídeo não é falar só sobre educação social. Então, quem se interessa sobre esse tema, eu indico muito o curso da Copaz, que eu fiz há uns dois anos atrás. Esse curso agora também tem modalidade online, então não só quem é de Porto Alegre pode fazer, né? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês pesquisarem, olharem mais esse curso também, que é muito bom para quem se interessa nessa área. E aí, passando então para os locais de atuação dos educadores sociais. A educação social, ela está muito vinculada a uma política de assistência social. Então, ela entra muito naquela divisão da assistência social, da proteção social básica e da proteção social especial. Então, na proteção social básica, por exemplo, os educadores podem trabalhar num serviço de convivência e aí pode trabalhar tanto com crianças, adolescentes, adultos e idosos ou trabalhar dentro de um CRAS, que é ali o Centro de Referência de Assistência Social Básica. Depois, lá na assistência social especial, pode trabalhar num CREAS, que daí é o Centro de Referência Especial. Pode trabalhar com população em situação de rua, pensando em um centro pop ou também na abordagem social. Pode trabalhar também com pessoas que estão em acolhimento institucional, abrigos, albergues, não só de crianças, mas também pensando nessas pessoas que estão em situação de rua. Podem trabalhar também na área da saúde, por exemplo, com os CAPs, né? Que trabalham aí a assistência psicossocial, tanto também pessoas que têm questões de álcool e outras drogas. Também podem trabalhar com políticas específicas, por exemplo, para mulheres, imigrantes, idosos, pessoas com deficiência. Então, também tem... é um campo muito vasto e aí eu acho que é interessante porque vai das coisas que movem a gente, né? Enquanto sujeitos transformadores do mundo aí, né? Então, a minha ideia sempre foi trabalhar com mulheres. Então, eu quero trabalhar com mulheres que sofreram violência, né? Então, a educação social, ela tem essa capacidade de se moldar também com os nossos interesses de trabalho, né? Também uma das áreas de atuação, né? É trabalhar, por exemplo, com jovens que estão em liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade. Então, também é outro tipo de atuação. Enfim, é um espaço, assim, muito grande que a gente pode, como eu falei, se moldar aí aos nossos interesses de atuação. Então, pensando agora o papel do historiador e da historiadora nessa área. E aqui eu vou falar das minhas duas experiências em locais diferentes. O primeiro local que eu trabalhei foi o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E eu trabalhei diretamente com adolescentes, jovens que já estavam chegando ali na fase da adolescência. O serviço de convivência, por mais que ele esteja ainda vinculado a uma política de assistência, ele é um pouco mais conectado com a política de educação também. Isso porque a gente vai desenvolver ali competências, né? E desenvolver questões na área da educação, né? A gente trabalha, por exemplo, com o turno inverso da escola. Então, nesse turno inverso, a gente vai trabalhar diversas questões. E aí, depende do local de trabalho, né? Mas trabalhar outras competências que, às vezes, não são desenvolvidas na escola, né? Que a escola ainda fica presa nessa questão dos conteúdos, né? Nas disciplinas. E no serviço de convivência, isso é um pouco mais diferente. E aí, também vai depender dos espaços que tu vai trabalhar. Então, como eu já falei em alguns outros vídeos, no espaço que eu trabalhei, a gente desenvolvia através das múltiplas inteligências. Então, cada mês, tinha uma inteligência que a gente desenvolvia atividades em cima delas. Então, como eu falei, não é... tem um conteúdo que a gente vai passar, claro. Mas não é esse conteúdo que a gente vê numa educação formal. Então, no serviço de convivência, a gente acabava trabalhando um pouco a questão de história. E aí, muito por causa da minha formação, né? Porque tem como inserir questões históricas nesses conteúdos de inteligências do mês, né? Que a gente trabalhava. Então, é muito tranquilo de fazer isso. Já no serviço especializado de abordagem social, é um serviço mais vinculado à política de assistência. E a gente trabalha, então, com pessoas em situação de rua. E crianças que estão em trabalho infantil, também, no espaço da rua. E aí, a história, ela vai aparecer um pouco nas entrelinhas do cotidiano. Ele não é um trabalho tão explícito de história, né? De dar aula de história e tal. Como o serviço de convivência, também não é, né? Também aparece nas entrelinhas, mas é um pouco mais parecido com uma educação formal. Então, já no serviço especializado de abordagem social, a formação de historiador, ela é interessante porque a gente percebe quando a gente está trabalhando com o usuário, né? Com o sujeito que acessa o serviço. A gente está trabalhando, por exemplo, com as fontes dessa pessoa, né? Os documentos pessoais. Os documentos da vida, né? Dessa pessoa ali, de espaços que ela foi passando. Então, a gente trabalha com essa documentação. E não só com essa documentação que o sujeito traz pra gente, mas a nossa narrativa sobre o que acontece, né? Quando a gente tem alguma ação, a gente escreve lá o que aconteceu pra ter documentado isso. Então, também é um trabalho de história, né? A gente está escrevendo ali um relato sobre o que aconteceu. E pensando esses documentos, né? Que o sujeito traz e quando a gente está numa conversa com esse sujeito, que ele vai narrar alguma questão da sua própria história, né? A gente também está tentando entender o contexto social desse sujeito, tentando entender quais foram os momentos, né? Que esse sujeito passou na vida pra, por exemplo, estar numa situação de rua ou estar numa situação de trabalho infantil, né? A gente tenta resgatar isso através da memória do sujeito, né? Então, a gente também está trabalhando com essas competências aí do campo da história. E a gente entendendo esse contexto social do presente e do passado do sujeito, a gente consegue trabalhar com ele, romper esse ciclo de violência de direitos que muitas vezes eles estão inseridos, né? Então, eu acredito muito que a gente, enquanto historiadora, a gente tem uma competência, né? De pensar sobre os problemas sociais ao longo do tempo e ter uma visão crítica sobre isso. Então, como a gente pode transformar esse presente e um futuro melhor, mais inclusivo, pra mais pessoas, né? Rompendo com essa violação de direitos que eu estava comentando pra vocês anteriormente. Assim, abre-se uma possibilidade de trabalhar com os usuários e com os educandos, né? Dos serviços, uma visão sobre quem eu sou e qual é o meu lugar no mundo. Então, essa visão, ela é orientada, né? Pensando em um trabalho do historiador sobre o tempo, então, presente, passado e futuro. E também sobre o espaço, né? Quais são os meus lugares de vivência? Com quem eu me vinculo? Quem são as pessoas que estão à minha volta? Quais são os lugares que eu circulo? Então, tudo isso faz parte de uma visão do historiador dentro da área da educação social. E aí, pensando não só as histórias pessoais, mas também as histórias comunitárias, né? Porque, como eu falei ali no início do vídeo, né? A educação social, ela é pensada, então, sobre o indivíduo dentro de uma sociedade. Enfim, pensar a história dentro da educação social é um desafio, porque é uma coisa que, acho que muitas vezes a gente não vê, assim, como eu falei na universidade e tudo. Então, é muito assim do que eu penso sobre a minha prática, tá? Então, também quero deixar muito aberto aqui nos comentários para quem é historiador e trabalha nessa área de comentar um pouco sobre isso. porque realmente não é uma área que a gente vê muito quando a gente vai falar, né? Que nem, ah, historiadores no museu, historiadores no arquivo. É um pouco mais institucional e um pouco mais tradicional, né? De se ver esses historiadores nessas áreas. Enfim, eu vejo, então, a educação social como um espaço que a gente pode pensar ali além dos trabalhos mais tradicionais, assim, dos historiadores, historiadoras e professores e professoras de história. É um trabalho muito orientado, então, numa base pedagógica e histórica, pensando a conscientização da humanidade em cada sujeito e também na construção de projetos de vida, né? A gente está trabalhando diretamente com isso. Como eu falei anteriormente, então, essa é muito uma visão sobre o que eu tenho sobre o meu trabalho enquanto historiadora. Se tu também é educador social e é formado em história, coloca aqui nos comentários que eu estou muito curiosa para saber o que tu achou disso e como tu vê também a história no teu cotidiano e também outros espaços, né, de atuação, não só no serviço de convivência e na abordagem social, como eu comentei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever, curtir esse vídeo e compartilhar também. Até uma próxima. Espero que vocês gostem muito dessa série que a gente está trabalhando bastante aí para que seja bem legal. Até uma próxima e tchau, tchau!